O que é que eu discordo muito dessa posição da DC Comics E ainda mais do Peter em jogar os X-Men no meio dessa equação E eu vou provar pra você que o Wally West é muito poderoso Mas eu vou mostrar personagens aqui que minimamente fazer surgir uma interrogação na sua cabeça Que o Wally West talvez não dê conta desses personagens Já vou tacar duas aqui, Jim Gray e a Feiticeira Escarlate Você acha que se colocarem essas duas na frente do Flash ele consegue solar as duas? O Flash e o Wally West No meio da Feiticeira Escarlate e da Jim Gray apareceu o Icano Pois é, esse cara aqui já foi dos Vingadores E ele é ultra poderoso, ele consegue moldar a realidade a seu bel prazer No meio de o Icano, Feiticeira Escarlate e Fênix, Jim Gray Aparece esse carinha aqui, ó, Franklin Richards Ele é um mutante Ah, não vale? Não? Pera aí então, pera aí Fusão do Magneto com o Charles Xavier Aqui fechou o time, se você falar que o Wally West Sola esses que eu coloquei aqui Você tá sendo no mínimo fanboy